Olá pessoal Joutu, para mais um vídeo de Brainstars, eu estou aqui com o meu papai E aí galera, tudo bem com vocês? Nós vamos abrir os nossos baús Né papai? Olha aqui, papai, olha só Eu tenho skin do coach, não tenho, eu tenho só do... Olha aqui, ó Legal, nós vamos abrir os nossos baús, filho? Sim Você vai abrir os seus baús primeiro? Mega caixa Vamos vir, vai vir? Três Três, três, três Um Oba! Não papai, não É para o leão O leão tem, nossa, já vai para evoluir o leão Leão, duzentas fichas Eu tinha esquecido que você tinha o leão já Nossa Só falta ele para evoluir, né? Eu sei, só Então você vai vir, então, sempre Vem dois, então, hein? Dois, 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 dois Dois? Não, dois ou três Um Leão, seis, quarenta e três É bom que rapidinho chega no nível nove o leão, né? Mais uma Dois, 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 dois Um Leão Leão E dá para evoluir já Duzentos Põe no nível sete aí, filho Tá Você vai deixar? É Eu vou Para vir os poderes dele, né? Nível sete Vamos ver Esse tem mais, né? Mais mega caixa? Acabou Mais aí em cima Dois, dois, três, três Três, dois Um Vai vir Leão Ah, no próximo, papai, ó Eu vou conseguir mais uma mega caixa É, nesse vídeo aqui a gente vai abrir essa mega caixa ainda A gente vai jogar Cidade Caótica, né? Sim Vamos lá Agora as caixas grandes Vai, dois, dois, três, 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 três Hum Leão O bom que você vai chegar no nível nove já desse cara, já acho Sim Ah, aqui Vai abrindo tudo, né? Quarenta e cinco Leão Leão Noventa Leão Tá fácil agora, não dá para errar o nome, né? Quarenta e três Leão Noventa e cinco Leão Dá para evoluir já para o nível oito Não, ainda não Ainda não Ah, não, não rola o dinheiro, né? É, guarda, às vezes você não quer evoluir Você quer evoluir um outro Sessenta Leão Nossa Tem baú pra caramba aí, filho Muito baú Oitenta e seis Leão Vinte e nove Nossa senhora Uma só, né? Aham Leão Aqui é caixa brau só, né? Não é caixa grande Nossa, já pensou? Já se assustou, já, né? Oitenta e sete Leão Nossa Você vai mandar o leão para o nível nove, filho? Sessenta leão Agora dá para evoluir Fui ir para o nível oito, né? Invisibility Invisibility Opa, esqueci Ah, abre essa aí mesmo Esqueci Do último Brawl Pass, da última temporada, né? Cinquenta e dois Leão Nossa, noventa Noventa ficha é bastante, né? Tchau Nunca mais eu vou conseguir baú Nunca mais? Ah, daquela temporada tem dessa, né? Aham Vinte e nove Leão Nossa senhora Demora Podia vir dois, né? Cinquenta e nove Leão O super céu Me dá Me dá pelo menos um acessório, né? Quarenta e quatro Leão É mesmo, é um acessóriozinho, né? Sim O Lucas sai bonito na fita Aham Eles podiam dar skin também Nas caixas, né? Trinta e dois Sim Leão É, né? Seria legal, né? É que eles ganham dinheiro com as skins, né? Sim Não tem jeito É Trinta e seis Leão Ah, nossa senhora Olha isso Já tá acabando em nada Secenta e quatro Leão A última caixa Sim Cinquenta e seis Leão Sabe o que? É bom, filho? Ainda não Se você não ganhou nada Eu vou ganhar na minha conta Vai, você sabe a minha conta agora? Sim Eu vou lá no Lucas Big Brawl agora Ah, não, papai Não, não, não Não, 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 eu vou abrir Vai no Lucas Big Brawl? Sim Vou Beleza, vai lá então Vai já, abre a minha conta já Tá Já, né? Vamos lá na Lucas Big Brawl Tem um monte de baú também, né? Doze Só doze Ó, quarenta e quatro Jesse Jack É o primo É o primo É que eu evolui? Pode evoluir Isso não vai evoluir até o nível sete nenhum, né? Você falou, né? Hum Ó, o rio O rio É o rio Time to take care of the weeds Ó Deixa o Brawl Eu acho que isso aí não dá certo Mas tudo bem, vamos deixar, né? Por quê, papai, que não dá certo? Vamos deixar no nível sete Toda vez que brilhar vai ser Brawler, com certeza Tá bom? Sim Mas isso funciona Sem Cherry Rita Jack Dezessete é o primo Colt Seventa e nove Seventa e nove Seventa e nove O Jack Jack Quarenta e três Rosa Rosa Ruz E tantas fichinhas Vinte e um Coat É o primo Ah, nossa O quê? Não vem nada Não vem nada É Acessório não vai ir É, acessório não vai ir É o tempo Acessório não vai ir, né? Nita Rosa Mega card Nada Ó, duzentos e treze Barley Bonita Rosa Rosa Pouco Pouco Nossa Nossa, estamos bem azarados, né? É, não tem nenhum. 49, rosa, shelly. É isso aí. Nossa, super céu. É bom que vocês não estão ganhando nada, que vai ganhar na minha conta, entendeu? 16, shelly e rosa. Estou sentindo que eu vou ganhar alguma coisa na minha conta, hein? Do Lucas, do papai e big boy. Só acessórios? 5. Acessório, poder, a estrela e brawler. Eu vou ganhar tudo. Vamos lá na conta do papai, agora dá para ganhar. É tudo, né? Vamos fazer isso. Não é tudo. Rosa é meu nome, esse é meu jogo. Vamos lá, capa. Pronto aqui. Agora qual desses aqui é o mais bom? Ah, shelly. Yes! Let's go get it! Vamos lá. Agora vamos para a conta do papai e big boy. Sim. E depois eu tenho mais uma mega caixa. É. Agora nós vamos jogar Cidade Caótica. Sim. Ron and Will. Well, Andrew. Tem temporada anterior. Abra a temporada anterior. Não dá a temporada. Brawler. Brawler. Sim. Tem três Sandy. Ué? É que o meu também está ficando com poucas opções já também. Tem uma mega caixa. Lindos tax multiplier. Sim. Sim. Sandy… Coronel… Sprout… Byron… Spartan… Nossa, que fichinho. Nossa! Quatrocentos? Boa, hein? Hum-hum. A gente não tem, mas só tem dois. Nossa, aqui eu tomei, ó. É, mas eu vou ganhar embaixo, esse é. É. Beleza, então vamos lá. Sim. Olha o coach pistolero que eu tenho. 47, Stu, Frank e Watson. Peraí um pouquinho. Pode passar, pode. Galera, ó, vocês estão vendo aqui minhas fichas aqui, ó. 63. Quem não tem dinheiro pra comprar Brawl Pass, não tem problema. Vai juntando as fichinhas, que nem nesse Brawl Pass aqui, eu não ativei, porque eu não tenho gema. Mas no próximo Brawl Pass eu consigo juntar gemas de graça que vem e abrir o Brawl Pass, entendeu? E eu não. O Lucas não, o Lucas a gente vai comprar no mês que vem de novo, a gente vai comprar mais um Brawl Pass pra ele. Sim. Vamos ver. 12, Coronel, Byron. Nossa, tá lento, né? Tá lento? Não percebi, não. 47, olha só. Stu. Stu. Frank. É o gênio. É o gênio. É o gênio. É sim, é isso. Isso, papai, é o gênio. Opa. Oba. Nossa, vem do nada. Sim, papai, vem do nada. Calma, calma a mãozinha. Deixa eu ver aqui. Ao usar o Super, a velocidade do movimento do leão aumenta em 30% durante a visibilidade. Sim. Tá com coceira aí no nariz? Sim. Ó, boi. Bom, nível, é nível 9, nível 10, né? Sim. Porra, até que enfim, mais um nível 10. Estu. Opa. Opa, vai vir mais um. Nossa, como assim? É. 3, 2, 1 e... Mais um. Não, não é, papai, você já... Já tinha? Já tinha. Já tinha, já. Sempre que esse ataque deixou o rastrocrata contra os inimigos, papai... Ah, papai é bom, né? Pan cura a si mesmo, meus aliados, instituindo a todos 48 pontos de saúde. Legal, hein, meu? Nossa, abraço da mamãe chama. É. Nossa. São dois poderes trelar. Tá, lá. 84, low, send, estu. Filho, vem mais perto aqui, você tá fugindo de mim aqui. Tá. Eu não consigo ver a tela. Tá bom. Vamos ver. Ó, 3, 2, 1 e... Grito. Três, 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 cinco, coronel Rufus. Rufus. E aí, tá na hora de ganhar um braulho, já ganhei dois poderes. 44, sim. Quartos. Dois poderes trela, né? Watson. Estu. Nossa, só vem estu. É. Coronel. Ô, vem MZ! Vem MZ! Não, né? MZ, né? Tá no nível 10, né? 43, coronel Rufus, Sprout. É o gênio. Ó, o gênio tá quase, hein, papai? É. 30, Frank, Stu. Ih, tá fraco. Né? 84, MZ, opa! Coronel Rufus, Frank. Nossa, só vem assim, ó. Rufus, Stu e Frank. Né? É que os outros braulhos tá tudo ficando já, tudo cheio de ficha já, né? 47, MZ, ó. 10, Ixi, Mario. Faltam um monte ainda. Faltam 50. Olha isso, Frank, de novo. Coronel. Não, é o gênio. Ó. É, né? Olha só. Tá quase já no máximo, já. Ah, tá quase já. Ih, tá acabando meus braulhos. 9, não é o último não, filho. Pera um pouquinho. 13, tá bom. É o gênio. Lua. Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro aqui. Ó, 2 mil. 2 mil. Nossa. Não, tem 800 só. Só isso. Sei que eu tinha mais dinheiro. Né? É. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Notícia, não é notícia. Eu quero ver aqui. Eu tenho algum pra evoluir? Deixa eu ver aqui. Agora vai evoluir o coronel, né, papai? Vai evoluir o coronel pro nível 8. Que aí depois, vamos ver quem juntar primeiro aí pra ir pro nível 9. Beleza, vamos abrir o último baú. É o último? Meu último baú. 3, 2, 1. Brawler. Será? Coronel. Vai. Não. Sand. É Sandy, papai. Não é Sandy. Sandy. Eu. Vamos jogar então lá o... Isso aqui tá no meu, né? Vamos trocar de conta aqui de novo. Não, não, não. Não, papai, eu quero passar a conta. Por que você vai passar a minha conta? Pera, papai. Pera. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui não dá pra normal de sempre, né? Você vai com qual? Ah, eu gosto de ir com coach, filha. Cia. Ah, você também é nível 10, já, seu coach? Que? Seu coach é nível 10, né? Já. Olha aí, ó. Ah, tá. Legal. Tá bom, é isso mesmo que eu gosto. Vamos. Vamos lá? Sim. É isso aí. Demorou, né? Oito pitch! Espera aí, eu vou pegar a mola também. Espera aí, espera aí. Vai, vamos lá. Nossa, olha isso já, ó. Já saímos de uns parados, né? É. 30% aqui. Nossa, já bravo. Cuidado, papai. Isso é o desprego, ó. Já era, papai gostou. Nossa. Olha, eu vou aguardar o meu especial. Olha só, olha isso já, ó. 36%? Tá bom, oito pitch consegue chegar perto dele, hein? Olha, eu já vou atrasando um pouco ele, ó. Sabia? Não quebra prédio, hein? Acabou. Nossa, foi muito rápido. Aham. Vamos, vamos mais um. Vamos, vamos continuar. Boa, ele foi. Boa, ele foi também. Eu vou esperar ele colocar o poder dele pra eu gastar os meus. Qual o poder dele? Ah, esqueci o meu. Espera aí, vamos lá. Não tem dano. Ah! Opa, olha aqui, ó. Já era oito pitch. Coitado, não é? Não é, papai? Nossa, papai. O que é? O que é? Raspoi o prédio. Sabia disso? Ah, gostou do... Do... Do colote pistoleiro? Ah, é o meu colote pistoleiro, né? Não, papai. Não, papai. O meu, né? É. Ah! Oh! Oh, papai, eu morri. Vamos lá. Estamos detonando. E, papai, será que vamos? Vamos lá. Vamos. Ganhamos, participei. Muito rápido. Aham. Vamos de novo. Nossa, ele é nível sete, só. Sete? É. Mas vamos lá. Tomara que a gente não perca, né? Não, não vamos perder, não. Aham. Está muito fácil. Mais ou menos. Não, é, papai. Ah, 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 aí a gente perde. Nossa. Né? Perdendo um veterano é complicado, hein? O quê? Perdendo um veterano é complicado. Qual perder um veterano? Ah, essa aí, essa fase aqui é a veterana. É a mais fácil? É. Não é nada, papai. É a mais... É difícil de todo. Corre, 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 corre. Pronto, papai. É, eu corri, ó. Ih, foi atrás dele. Ele não consegue me ver. Ixi, coitado dele. Ixi, que recorre. Ixi. Já... Já... Atenção, papai. Ah, você pula em cima dele. Né? Né? Aí é complicado, hein? Joga o seu assustador. Peraí. Joga, joga, joga. Pronto. Será que você destruiu? Não, papai. Não, papai. Ah, protege o 8-bit. Boa. Pô, vem atrás de mim. Pode, filho. Pode. Opa, olha só. Amigo, pra sempre, né, papai. Tá morrendo, já. Tá morrendo. Você ajudou ele, né? O 8-bit não morreu. Sim. Eu arrisquei ainda a minha vida, ainda. Oi, papai. Opa, eu te defendi. Obrigado, hein, filhão. Você é muito rápido, né? Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ganhamos. Sim. E com o pai, será que a gente sai, papai, pra... Ah, boa, vamos. Vamos, vamos de novo. Vamos. Ih, já faltam mais duas, gente. Ih, a duas. Falta mais duas. Sim, eu acho, papai. É. Falta mais uma. E nós vamos tentar depois, acima de sua vida ótica? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Tá. Opa, você é muito rápido, né? Bom, olha só. Já sei, claro, né, papai. Tão vindo da rir. Nossa, papai, quase que você quebra o prédio meu. Desculpa, papai. Desculpa, papai. Morreu todo mundo? Não. Ah, você não morreu, não, né? Você pegou a mola, você que é o rapidão, e deixou eu, lento. Ih, 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 ih. Não. Espera aí, 8-bit. Nossa senhora. Ih, papai, será que vamos? Vamos. Cuidado, 8-bit. 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 Ih, já é, 8-bit. Não deixa. Ó, 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 ó. Pronto, ó. Erra. Muito rápido. Vamos lá, papai. Nossa senhora. Ah, o que aconteceu com a mola? Ué, papai, e você não foi? Ah, sacanagem. Ó, viu isso, ó. Viu? Escondido, né? Viu isso, papai? Ele não achou ninguém, né? Sim. Ele não tá te vendo ainda? Ah, não, agora já passou, já. Tá bom, tamo ganhando. Agora vamos lá, você vai arrebentar com ele. Não mata ele, tá bom, papai? Pronto. Só deixa eu, tá bom, papai? Matar, tá bom? Então vai lá, porque eu faço uma... Ganhou! Muito bem! E papai, esse é o aterói, a aterói. Saímos? É, vamos lá de novo? Vamos! Abre os baús, né, papai? Vai abrir esses baús? Vamos lá, então. Ó, vixi, não tem nada. O meu é só o dinheirinho. Beleza, depois abre o seu, filha. Ah, não, aqui, ó, já, ó. Peraí, trocar com... Vai, pera conta, o Lucas, o papai Big Boy. Não, você vai pro Lucas. Sim, eu saí. Vamos lá. Abre o meu baú. Meu baú. Isso. Nossa, papai, ainda, papai? E você é ano 19? Pois é. Ó. Tem moedas e uma mega caixa. Nossa senhora, olha isso. 380 de dinheiro. E dá pra evoluir. Opa, evoluíram lá. Não! Não dá ainda, né? Aqui, ó, aqui, ó. 20.488, quase. Ixi, será que vai dar? Tá, filho, eu vou com outro Brawler. Você vai com qual Brawler? Eu vou com o 8 bits. O que você acha? Tá bom. Vai com o 8. Tá, esse é bom também. Mano, eu vou trocar. É, eu vou trocar. Vai trocar? É, eu gosto mais do outro. Qual do? Você viu que eu tinha tirado, né? Eu tinha tirado a roupa dele do rei. Vamos lá. Ixi, Mara, eu aprimo. Espera eu pra pular, hein? Vai lá, filho. Nossa senhora, travou a minha internet. Ah, travou? Vem, papai. Trava. Já pensou, papai? Ah, agora o primo vai deixar preso o robôzão? É, né? Olha o robô aqui. Olha. E de novo ele jogou? Nossa. O robô ama o ganhão, hein? Ai. Nossa, ele ficou tudo atrás do robô. Nossa, o robô saiu correndo. Nossa, ela tá longa. O robô não é o dinossauro. Nossa, o senhor já pensou, papai. O dinossauro pode pular mal? É. Ele é legal, né? É. Olha, ele só tá patinando. Tá patinando. Papai, será que eu pulo? Se manda o robôzão, eu vou pular. Não. Nossa, esse senhor primo é bom, hein? Dá um trabalho com o robô dinossauro, hein? Tchau. Eu vou travar, papai. Peraí. Trava aí, papai. Boa. Menos cinquenta e três, menos cinquenta e três, menos cinquenta e três. Tá bom, papai. Atira daqui perto aqui que você tá guardando. Não! 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 Boaí, papai. Foge pro além. Faça o dobro. Nossa, papai. Olha, esse senhor primo é muito bom, né? Mas tá dando mó surra no dinossauro, né? Meu Deus. A cidade tá grande ainda. Não é? É. Tá quase morrendo. Tá bom, eu vou gastar tudo. Filho, filho. Vai lá, vai lá no dia dando. Dá mais dando. Abre aqui, ó. Dois por cento. Dois por cento. Dois por cento. Ganhamos! Ganhamos! O meu primo morreu? Uhum. Dez. Vamos continuar, vamos continuar com ele, hein? Tá bom. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, galera. Sim. Uhul. Ele foi! Yeah! Yeah! Começando dois. Vamos ver se a gente consegue, hein? Espera aí, 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 espera aí. O seu carinho não esperou. Vai, papai. Ele foi direto. Que enganoso, né? Pois, né? Eu acho que ele tinha que esperar o dinossauro, quando o dinossauro estivesse atacando, ele jogava para trás. Nossa senhora. Não é verdade? Ele tirou o dinossauro da minha atinação de gelo, né, papai? Ah, tu é. Cadê o dinossauro? Não dá? Tá aqui, hein, meu filho. Pula aí. Ó. É, papai, e você tá deixando ele? Não, eu tô juntando aqui. É que eu quero usar o meu cobeiro aqui, ó, assim. É, papai, pode. Pode, papai, pode. Pode ir para o fundo, ó. Tá bom? Tá. Travei ele, papai. Muito bom. Cadê? Travei de novo. Ah, de congelar, né? Ai, caramba, quase que eu saí dela. Sai daqui, sai daqui. Pronto. Obrigado, cunhão. De nada. De nada, tá bom, papai? Muito obrigado. Ultrapassamos, papai, ele. Boa. Não, não vem pra mim, não. Não, acabou isso. Ixi, eu tô sem de você, eu vou morrer. Não, não. Será que ele vai te ir aí? Nossa, cunhão. Nossa, cunhão. Ele passou a gente, hein? Acabou. É. É, não deu certo, galera. Sim. Que pena, né? Beleza, tem mais algum baú pra abrir? Não Também não tenho Foi pra pôr, mas pode ser, né? É, pode ser amanhã Quando a gente jogar de novo, quando você juntar 20.500, a gente ganha, né? Vamos falar tchau pra galera? Galera, deixa lá esse canal, beijinho no coração Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau